Sai do mar, tu venha! Viva! Veja meu senhor! Viva! 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 Música Mas é bem ansioso e devagarinho Tem gente bem pior que nós Eu não arrapeço e eu vou dar cedo Mantenha a ré de detrás Não vou e a deus tá se inventado Muito bem ansioso e ano passado Então vai ser mal atrasado Eu não vou e a deus Eu não tenho dinheiro ainda Falando em um helado Eu tô falando em um helado E eu pra cima Ei, ei, ei Só não vai, venha com o fiúdo Eu tô bem aí Que eu busco a choro de carros E no meu braço Você não vai Só não vai, venha com o fiúdo Eu tô bem aí Que eu busco a choro de carros E no meu braço Você não vai Sai do mar, venha com o fiúdo Eu tô bem aí Que eu busco a choro de carros E no meu braço Você não vai Sai do mar, venha com o fiúdo Eu tô bem aí Que eu busco a choro de carros E no meu braço Você não vai E no meu braço